O Renildo doa sangue há mais de 15 anos. Ele começou a fazer isso por amor e essa prática virou uma rotina na vida dele. Aquilo que é possível nós fazermos de doação para o próximo, que realizamos. Com a chegada do mês de julho, a situação dos bancos de sangue fica bem complicada. Muitas pessoas viajam e deixam de doar. Sem falar no número das vítimas de acidentes e crimes que aumentam nessa época do ano. Pensando nisso, o UGOL, Hospital de Urgência Otávio Laje de Siqueira, lançou o Junho Vermelho, com o tema Solidariedade nas Veias. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Muitas vezes, além da contenção de danos que o médico contém junto com a equipe, a necessidade da reposição de sangue é fundamental para o restabelecimento do paciente. Então, aqui é um hospital que o sangue é fundamental. Se nós não tivermos no estoque quantidade e tipos adequados, esse paciente pode morrer por falta de assistência. O doador precisa ter acima de 18 anos e mais de 50 quilos. Em caso de menores de idade, ele precisa ter uma autorização de um responsável. E importante, o doador não precisa estar em jejum para poder doar sangue. Se cada um de nós fazer a nossa parte, o mundo seria muito bem mais recebido com cada doação de cada pessoa. A esposa do Sr. José precisou de sangue. Ela veio, foi atendida e está bem, está curada. Só que aí ele não se deu por vencido. Ele trouxe o amigo, o seu Valdivino, para repor aquela bolsa. Importante esse trabalho, né? É muito importante, porque como ela precisou, outras pessoas também podem precisar. Hoje a gente vê como se diz, praticando a caridade. A unidade de coleta e transfusão do Gol tem capacidade para atender 100 doadores por dia. E funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6h30 da tarde. E no domingo, das 7 da manhã ao meio-dia. A gente pode atender catástrofes ou acidentes de grande proporção. Então o estoque tem que estar pronto e num nível seguro para atendê-los.